A sessão está marcada para 9 horas da manhã. Poderá começar quando o painel eletrônico registrar a presença de 51 deputados. Com mais um parlamentar, a denúncia de corrupção passiva contra o presidente da República, Michel Temer, pode começar a ser apreciada. Na prática, o processo terá três fases. O primeiro a falar, por 25 minutos, será o autor do relatório que venceu na Comissão de Constituição e Justiça, que pede o arquivamento da denúncia. Depois, a defesa do presidente Michel Temer terá mais 25 minutos. Cada deputado inscrito poderá discursar por até 5 minutos. Após quatro parlamentares falarem, dois favoráveis e dois contrários à denúncia, será permitido pedir o encerramento da discussão, desde que pelo menos 257 deputados estejam com a presença registrada no plenário. Se a maioria votar a favor do encerramento, a discussão será finalizada. Caso contrário, o debate seguirá até todos os inscritos falarem.